E essa é pra você se apaixonar e curtir pisar de abogacim Bora curtir! Alguém já me falou que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei, domingo não foi diferente Eu te amava loucamente, mas sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor E achei, gostei, me amei E todo mal causou a dor que você me causou O meu coração chorou Você me causou o meu novo amor Você me causou o meu coração chorou Você me causou o meu novo amor Alguém já me falou que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei, domingo não foi diferente Eu te amava loucamente, mas sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, parei, pensei, busquei um novo amor E achei, gostei, me amei Em todo lugar, lembrando o nosso fim Você me causou o meu coração chorou Você me causou o meu novo amor Você me causou o meu novo amor Você me causou o meu novo amor Vizazinha do forró Bora puxar Vora, soponinha da pisazinha do forró Puxa o fone de Assis Bora, assim O arrozão, o palma do som Esse é show, hein Vora, assim, ó Hoje a barra vai rolar Hoje a barra vai ser pop Hoje a barra vai rolar Hoje eu vou com o Chico Stop E sai a coxinha, a blusinha já fez Um belo salto alto, nós amigos já liguei Tá tudo combinado, hoje eu vou me divertir Não sabe, já na boca, toma todas, curti E sai a coxinha, a blusinha já fez Um belo salto alto, nós amigos já liguei Tá tudo liberado, hoje eu vou me divertir Não sabe, já na boca, toma todas, curti Toca a sofoninha, toca a sofoninha Toca a sofoninha, hoje eu quero dançar Toca a sofoninha, toca a sofoninha É a pisadinha, a sofoninha chora Toca a sofoninha, toca a sofoninha Toca a sofoninha que hoje eu quero é dançar Toca a sofoninha, toca a sofoninha É a pisadinha, a sofoninha chora E é só na pisadinha do forró E vai, e vai Levanta o cheiro pra dançar Olha o suí Hoje a parra vai rolar Hoje a parra vai ser top Hoje a parra vai rolar Hoje eu tô com chico e salves E sai a coxinha, a sozinha chora Um belo salto alto, as amigas já liguei Tá tudo liberado, hoje eu tô bem divertido E só beijar na boca, toma todas as coxinhas E sai a coxinha, a sozinha chora Um belo salto alto, as amigas já liguei Tá tudo combinado, hoje eu tô bem divertido E sai a coxinha, toca a sofoninha Toca a sofoninha, toca a sofoninha Hoje eu quero é dançar Toca a sofoninha, toca a sofoninha É a pisadinha, a sofoninha chora Toca a sofoninha, toca a sofoninha Toca a sofoninha, toca a sofoninha Hoje eu quero é dançar Toca a sofoninha, toca a sofoninha É a pisadinha, a sofoninha chora Olha a pegada, olha a sumiga, a pisadinha Colasão, joão, nas cedês Bora dançar, bora coxinho, pra cima E essa pisadinha é o mesmo no forró Eu cheguei no forró, eu tinha pra brincar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O irmão me chamou e disse, vamos tchau, tchau Eu disse, o que é isso? Ele começa a sinal É uma dança sensual, menina, vamos, já pegou Fortaleza, pega o toque, já pensou E eu sinto os carapazes, no verão tu vai fazer E compartilha de tchau, tchau, vai sair que eu quero ver Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau Eu quero tchau, 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 tchau Sim, bora! Vamos agora de Cascavel, putz, que zatinha, viu, hein? Bora sim! Que doce, que doce, que doce! Eu cheguei no forró, eu tinha pra brincar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O irmão me chamou e eu disse, vamos tchau, tchau Eu disse, o que é isso? Ele começa a sinal É uma dança sensual, menina, vamos, já pegou Fortaleza, pega o toque, já pensou E eu sinto os carapazes, no verão tu vai fazer Então faz o tchau, 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 vai sair que eu quero ver Eu quero tchau, eu quero tchau Tchau, 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 tchau Eu quero tchau, 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 tchau É só, na pisadinha, show! Vou na pegada, subindo a pisadinha do forró Bora sim, ó! Eu cheguei no forró, eu tinha pra brincar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O menino me chamou e eu disse, vamos tchau, tchau, tchau Eu disse, o que é isso? Ele começa a ensinar É uma dança sensual, menina, vamos, já pegou Fortaleza, pega o toque, já pensou E eu sempre estarão fazendo, o verão tu vai fazer Então faz o tchau, tchau, faz aí que eu quero ver Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tem que estar nevada, não pode resfumar Por isso eu até sou doido por uma zelada Tem que estar zelada, tem que estar nevada Não pode resfumar A onça bebe água, mãe toma café Vovó bebe garapa e eu já tô doidão de tomar mer Vamos tomar mer, mer, perco sem ninguém Eu não arredo o pé, por isso eu sou doido de só tomar mer Vamos tomar mer, mer, perco sem ninguém Eu não arredo o pé Bora simbora! O gato não bebe leite, meu pai toma chá O rossom no azeite e eu não largo uma loura Tem que estar zelada, tem que estar nevada Não pode resfumar Por isso eu até sou doido por uma zelada Tem que estar zelada, tem que estar nevada Se por beira tá lá A onça bebe água, mãe toma café Vovó bebe garapa e eu já tô doidão de tomar mer Vamos tomar mer, mer, perco sem ninguém Eu não arredo o pé, por isso eu tô doidão de tomar mer Vamos tomar mer, mer, perco sem ninguém Vamos tomar mer, perco sem ninguém Eu não arredo o pé, perco sem ninguém Agora eu endoidei, e também vou fazer com ela Olha, chico, pera, ela vai na rocha Ei, 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 olha o som, ei, ei, ei Você diz que tá bom, você diz que tá bom Ei, 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 olha o som, ei, ei, ei Você diz que tá bom, você diz que tá bom Relaxa, olha o meu som já tá ligado E quando começar, tá pra mim bem, fica durado Relaxa, o meu sonzinho já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, olha o meu som já tá ligado E quando começar, tá pra mim bem, fica durado Relaxa, o meu sonzinho já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando A gata indo e doida, ela é pinta de mim Agora é um doido, também vou parceir com ela Empina, empina, empina nela Empina nela, empina, empina 3, 3, 7, 5, 10, 20 Ei, 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 olha o som Ei, ei, ei Você diz que tá bom, você diz que tá bom Ei, 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 olha o som Ei, ei, ei Você diz que tá bom, você diz que tá bom Relaxa, olha o som já tá ligado E quando começar a tocar ninguém fica parando Relaxa, o meu sonzinho tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, olha o som já tá ligado E quando começar a tocar ninguém fica parando Relaxa, o meu sonzinho tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando A gata indo e doida, eu tenho esse irmão A gata indo e doido, eu tenho empina de mim Empina, empina, empina em mim Empina, empina em mim Eu sei, mas Empina, empina, empina em mim Empina, empina em mim Vamos se bando, porra! Onde anda, meu amor? Diga, por favor O que está fazendo agora? Será que nunca, meu amor? Eu também se enganou Tá sozinho agora, chora A saudade, a saudade, a solução Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração puxa e chama Volta, meu amor Vem, me adorça com teus beijos Volta, meu amor Siga bem com o seu desejo A saudade, a saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração puxa e chama Volta, meu amor Volta, meu amor Vem, me adorça com teus beijos Volta, meu amor Siga bem com o seu desejo Vem, me adorça com teus beijos Vem, me adorça com teus beijos Ainda bem Ainda bem Agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Vem, me adorça com teus beijos Até desacreditei O meu coração já estava acostumado Com a solidão tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava acusado Com a solidão tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na E é só pra curtir dançar É pisadinha do forró Vem, vem Bora, senhor Ainda bem Agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei O meu coração já estava acostumado Com a solidão tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava concentrado Com a solidão tinha sido maltratado E tudo se transformou E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Um abraço Um abraço Meu amigo Renato E tudo se transformou Mas isso é o meu coração te entender Porque o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar Seu amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Seu amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração É pesadinha Se eu pudesse apertar o botão E pra matar de Deus o coração Se eu pudesse mandar embora Te escolher na missão da memória Mas eu não sou nenhum computador Me coloque em que ela é do amor E eu não sou nenhum celular Me lembro que isso não vai se apertar Posso até dizer que não Te quero mais Porque o seu amor no meu coração te entender Porque o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar Seu amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas o seu amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração Se eu pudesse apertar o botão Por favor, me diga O que você quer de mim Já te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei Não sei porquê Você insiste de novo em me que Quero saber Quero saber Qual a razão Já não existe Tanta indecisão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça De uma visada paixão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça De uma visada paixão Oh, 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 oh Minha vida, mas você não quis assim Se eu errei, não sei porquê Você insistiu de novo em me querer Quero saber qual a razão Já não aguento tanta indecisão Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça a cabeça com tanta ilusão Se não puder tomar, não me problema não É melhor que eu esqueça de ouvir sua paixão Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça a cabeça com tanta ilusão Se não puder me amar, não me problema não É melhor que eu esqueça de ouvir sua paixão Oh, 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 oh Quero ver você correndo atrás de mim Procurei para ter perdão Você bateu uma torta em minha cara Diz de conta, ela põe nem se quis dar atenção Corria pra pedir mais uma chance Você pediu pra nem te esquecer Agora que eu vou tomar se querendo Você vive me pedindo pra voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que eu sou tanto pra ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que se tudo for ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei um bombega, nunca fui santo Te procurei para ter perdão Você bateu uma torta em minha cara Diz de conta, ela põe nem se quis dar atenção Corria pra pedir mais uma chance Você pediu pra nem te esquecer Agora que eu vou tomar se querendo Você vive me pedindo pra voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que se tudo for ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que se tudo for ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você me ligou pra mim Agora quero ver você correndo atrás de mim Essa é a pisadinha ao vivo no forró 3, 3, 7, 5, 10, 20, tô na cor e do sucesso Bora pisadinha! Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Eu não vou mais valorizar, não merece Correr atrás, me humilhar, me esquece Vou encontrar outra pessoa Aqui que gosta de mim Não é diferente de você O melhor não sou fernão Quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Eu não vou mais chorar por você Eu não vou mais valorizar, não merece Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Galera, hoje é mar em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Puti, renta, urtii, tá gelada Puti, guti, tá em muita água Puti, guti, tô com as mina Puti, guti na peira da piscina Puti, guti, tá gelada Puti, guti, tá em nada agua Puti, guti, tô com as mina Puti, guti, na peira da piscina Olê, lê, olê, lê, bê, olá, lá, ó lá, lá, lá Olê-lê, olê-lê-lê, olá-lá, olá-lá-lá As meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão turmar, breque, leve e oxifar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Copo de gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Copo de gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Corpo de gelo pra bebida misturar Vou secolhar, vou secolhar, vou secolhar Corpo de gelo pra bebida misturar Vamos embora, forró! Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Curte, curte, tá gelada Curte, curte, tá em lata água Curte, curte, tô com as minas Curte, curte, na beira da piscina Curte, curte, tá gelada Curte, curte, tá em lata água Curte, curte, tô com as minas Curte, curte, na beira da piscina As meninas vão trazer vótica e esdobar Os meninos vão torrar pra que o leite o último bar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Prova um gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Prova um gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, coelha, 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 coelha Prova um gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Prova um gelo pra bebida misturar Vamos simbora no forró Você é apesar de no forró, vindo Vamos simbora Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Puti, puti, tá gelada Puti, puti, tá em latágua Puti, puti, tô com as mina Puti, puti, na beira da piscina Puti, puti, tá gelada Puti, puti, tá em latágua Puti, puti, tô com as mina Puti, puti, na beira da piscina Oh lê lê, oh lê lê lê, oh lá lá, oh lá 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 Oh lê lê, oh lê lê lê, oh lá lá, oh lá 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 As meninas vão trazer vóticas, louvas Os meninos vão tomar, é que o leite vão te dar Vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar Com o abrigero pra bebida misturar Vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar Com o abrigero pra bebida misturar Vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar Com o abrigero pra bebida misturar Vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar Com o abrigero, vamos sim, bala do borró É bom demais Perdi o promoção Segura Arrocha, papai Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Garandeja quem anda pra trás Se não deu valor Era um desejo, um olhar instrutivo Sonhos desculpados e um amor proibido Um tiro certeiro Uma flecha tirada em meu coração Que ilusão De repente a gente se apegou num beijo escondidinho Eu que estava bem, transporrei meu vizinho Toquei o meu certo por alguém que não me amava Uma ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Garandeja quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Garandeja quem anda pra trás Se não deu valor Era um desejo, um olhar instrutivo Sonhos desculpados e um amor proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirada Em meu coração Que ilusão, que ilusão De repente a gente se apegou num beijo escondidinho Eu que estava bem, transporrei meu vizinho Toquei o meu certo por alguém que não me amava Uma ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Garandeja quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Garandeja quem anda pra trás Se não deu valor Um abraço ao Sra.G. Miller E aba quente Bora, pisadinha, pra cima Solano de lua e pintor De amor e de pintor Sou biquinha de bacana Combinador de cabana Com a balada cor de prata Eu sempre descolava Praia morena rosa E de quebra eu sou cheirosa Mas não sei ganhar o meu coração Tem que ter a pegada Pra tirar minha razão Se eu vou fora é porque eu sou seletiva Eu mando e desmando Quem entra em minha vida Eu sei que sou gostosa Com palma de abelida Mas não confunda as bolas Eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa Com palma de abelida Mas não confunda as bolas Eu nunca fui bandida, menino Bora! É na pisadinha Vidas, vidas 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 Solano de lua e pintor De raivão, de tritó Sou biquinha de bacana Combinador de cabana Combinador de cabana Na balada cor de prata Eu sempre descolava Praia morena rosa E de quebra eu sou cheirosa Mas não sei ganhar o meu coração Tem que ter a pegada Pra tirar minha razão Se eu vou fora É porque eu sou semetiva Eu mando e desmando Quem entra em minha vida Eu sei que sou gostosa Com palma de abelida Mas não confunda as bolas Eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa Com palma de abelida Mas não confunda as bolas Eu nunca fui bandida Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo Eu sei que sou gostosa Com palma de abelida Mas não confunda as bolas Eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa Com palma de abelida Com palma de abelida Com palma de abelida É pisadinho 3, 3, 7, 5, 10, 20 Telefone para contatos Fala com dia 5, Jotangue, hein? Agora sim! É show! Perdoa! 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 Você me encantou Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Não é você, mente, mente, sai fora, vai pra lá Olha, perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mas a mulher tem três defeitos, amar, sofrer, perdoar O homem tem três defeitos, fingir, fingir, pagoar A mulher tem três defeitos, amar, sofrer, perdoar O homem tem três defeitos, fingir, fingir, perdoar Você me traiu, não vai dar Você vacilou, quer voltar Você me enganou Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai falar Mas você mente, mente, sai fora, vai falar Olha, perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai falar Mas você mente, mente, sai fora, vai falar Vamos, vamos jogar os CDs É sem moral, hein Bora sem pisadinha no forró Salve aquele gato que deixa a mulherada toda babando Quando ele chega na balada já ficая lhe olhando Salve aquele gato que deixa a mulherada toda babando Quando ele chega na balada já é ficarei olhando Já tá na minha, sonatinho Já tá na minha, gamadinho Já tá na minha, sonatinho Já tá na minha, gamadinho Ele agora é o painho de manhã De manhã, de manhã, de manhã Ele agora é o painho de manhã De manhã, de manhã, de manhã Amiga pode olhar, só não pode arrancar pedaço Esse gato é meu, ninguém vai me roubar Amiga pode olhar, só não pode arrancar pedaço Esse gato é meu, ninguém vai me roubar Já tá na minha, sonatinho Já tá na minha, camadinho Já tá na minha, sonatinho Já tá na minha, camadinho Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã De manhã, de manhã, de manhã Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã De manhã, de manhã, de manhã Bota a metadeira da pisadinha Pra cima, bora começar Bora pôr o bar do som Esse é moral, hein? Jonas C10 E tem gravações Assim Salve aquele gato que nessa mulherada Toda babando Quando ele chega na balada Já ela fica ali olhando Salve aquele gato que nessa mulherada Toda babando Quando ele chega na balada Já ela fica ali olhando Já tá na minha Sonadinho Já tá na minha Gamadinho Já tá na minha Sonadinho Já tá na minha Gamadinho Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã De manhã, de manhã, de manhã Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã De manhã, de manhã, de manhã Amiga, pode olhar Só não pode arrancar Pedaço Esse gato é meu Ninguém vai me roubar Já tá na minha Amiga, pode jogar Só não pode arrancar Pedaço Esse gato é meu Ninguém vai me roubar Já tá na minha Sonadinho Já tá na minha Sonadinho Já tá na minha Heitur Gamadinho Já tá na minha Sonadinho Ele agora é o painho de manhã Ele agora é o painho de manhã De manhã, de manhã, de manhã Vamos lá, assim É só na pijadinha do forró Bora pra cima O Alonso Carlos Matos O Alonso do forró Bora com sucesso Cansei de tirar de um pego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Bora pra cima E das, que das É sempre assim Quando o amor te atenta e você me liga Pra dividir comigo a tua solidão Você não tem noção Mas quando tá de bem com ela e você me esquece Faz de conta que eu sou nada pra você Vai no meu coração Tô quantas vezes que eu parei pra ouvir você Desenvolvendo a falsa e os problemas sem ter nada a ver Sua aparição por um momento ao seu lado Já chega e eu não quero ser mulher de uma noite só Pra me tirar da solidão e depois ficar na pia Cansei de tirar de um pego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de tirar de um pego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer É sempre assim Quando ela não te atenta e você me liga Pra dividir comigo a tua solidão Você não tem noção Mas quando tá de mim com ela e você esquece Mas de conta que eu sou nada pra você Vai no meu coração Foi tantas vezes que eu parei pra ouvir você Desenvolvam falsos com o brilhante que nada a ver Sua aparição por um momento ao seu lado Já chega e não quer ser mulher de uma noite só Pra tirar da solidão e depois pegar na pior Tão sei de tirar de um prego Tão sei de ser esclama do seu ego Tão sei de você Tão sei de sofrer Tão sei de tirar de um prego Tão sei de ser esclama do seu ego Tão sei de você Tão sei de sofrer Eu não sou do forró, os aviões viram, eu vi o Chico, eu vi o Chico Pereira. Eu não sou do forró, os aviões viram, eu vi o Chico, eu vi o Chico Pereira. Eu não sou do forró, os aviões viram, eu vi o Chico. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico. Anderson na Batera. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico. Eu não sou do Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu vi o Chico, eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu vi o Chico, eu vi o Chico. Eu vi o Chico. Eu vi o Chico. Eu vi o Chico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.